Bem-vindos ao nosso canal YouTube, falando daquilo de hoje, com o 18º conceito fundamental de Freud, que também está exposto no livro Ego e o Id, de 1923. O Id, na verdade, é uma noção desenvolvida por um discípulo de Freud, chamado Gródeck, que trabalhava com pacientes que sofriam com doenças psicossomáticas. Ele trabalhava com esses pacientes e usava representações teatrais, e nesse contexto de cura ele propõe a ideia de que existiria um princípio originário das pulsões em geral, que ele chamaria, então, de Id. Quando o Id não encontra expressão, quando o Id não encontra suporte, quando ele é contido, ele se transforma em outra coisa, ele aparece, então, como um adoecimento, diz o Gródeck. O Freud vai receber essa ideia e entender que o Id é o lugar originário das pulsões, o ponto em que o somático e o psíquico se encontram, o ponto de inscrição das representações no corpo, o ponto em que o recalque originário ocorreria. E ele é um conceito dirigido, então, à força motriz, à força causal dos nossos desejos. É um conceito de natureza quantitativa e que está profundamente ligado com, por exemplo, a quantidade de libido que está disponível para alguém. A quantidade de libido que pode, por exemplo, escoar de forma melancólica, numa espécie de hemorragia libidinal. Bom, o Id já está debilitado. O Freud tem uma imagem para a relação entre o eu, o Id e o superego, que é a imagem de um cavaleiro que está pilotando um cavalo e que precisa controlar o cavalo para um lado ou para o outro e, ao mesmo tempo, evitar as dificuldades que a realidade coloca para ele. Então, o cavaleiro é o eu, as rédeas são o superego, a realidade é um obstáculo, enfim, que eles têm que enfrentar, e o próprio cavalo. O próprio cavalo é o Id. Então, o cavalo enquanto força motriz, o cavalo como caldeirão das pulsões. Para receber mais fragmentos falando daquilo e o nosso glossário freidiano, clique aqui no Acheronta Movebo. E, como havíamos dito, o 18º conceito, então, seria o conceito de Id. Mas, como vocês já devem ter percebido, na psicanálise sempre há um elemento de falta. Sempre há um elemento que causa um a mais. Um a mais de repetição. Um a mais que gera uma resistência. Um a mais que é fonte do trabalho repetitivo da pulsão. Um a mais que se expressa de forma bissexual nos nossos desejos inconscientes. Um a mais que gera identificações superegoicas. Então, na verdade, nós não vamos falar de 18 conceitos, mas de 19, porque está faltando um conceito fundamental, que é o conceito justamente de ego, ou de eu. que, inicialmente, na obra de Freud, é um conceito bastante vago. Ele corresponde, assim, à massa de representações, àquilo que alguém representa sobre si, e que adquire uma dignidade teórica mais densa, justamente em 1914, com a noção de narcisismo. O eu se forma, então, por um novo ato psíquico. Nesse momento intervalar entre o autoerotismo e o amor de objeto, em que ele percebe-se como uma imagem. Ele percebe-se num dualismo. Essa é uma noção importante para a gente pensar o eu, e não confundi-lo com o indivíduo. O indivíduo, a gente pensa, assim, em um. Na verdade, o nosso eu tem uma estrutura dual. Nós e nossa sombra. Eu e aquela voz com quem, à noite, eu converso. Ou, em termos freydianos, um dualismo formado pelo eu ideal, aquilo que eu acho que teria sido, que eu gostaria de ter sido, para completar perfeitamente o que o outro esperava de mim. Quando chegamos ao mundo, chegamos numa posição de falo, uma posição de resposta ao desejo dos nossos pais, de resposta ao interesse da cultura. E, bom, aquilo tudo que a gente devia ser para completar essa expectativa, é o eu ideal. Portanto, uma função, assim, imaginária. Mas o eu está dividido, então, entre o eu ideal e o ideal do eu. O ideal do eu é esse precursor do super-eu, esta função simbólica, que organiza o meu desejo. é aquilo no qual eu gostaria de me tornar, é aquilo que eu queria ser, é o meu super-herói, é o... como minha mãe, como meu pai, e que vai orientando as minhas escolhas desejantes. E para que eu tenha um ideal de eu, eu tenho que renunciar ao fato de... de que não sou aquilo tudo que o outro espera de mim. E eu mesmo espero de mim. Essa estrutura dual, eu ideal, ideal do eu, ela compõe o funcionamento egóico na sua estrutura de narcisismo. É uma função do eu, então, articular os afetos, que são sempre conscientes. É uma função do eu, para o Freud, a linguagem. É uma função do eu, o controle dos impulsos motores. É uma função do eu, a autoconservação. Então, por exemplo, sintomas chamados de inibição, impossibilidade de falar em público, dificuldade de sair à rua, dificuldade de publicar, dificuldade de ter contato social com o outro, são debilidades que incidem sobre a natureza e a estrutura do eu. O eu é basicamente formado por um depósito de identificações. O caráter é esse depósito de identificações. Então, a gente vai mudando a compreensão do eu e essas camadas, como se fossem as camadas de uma cebola, elas vão se acumulando, formando o eu. Como uma estrutura que, no fundo, é vazia. Não tem essência, não tem nada no seu centro. Ela só é composta por essas diferentes camadas, essas diferentes identificações. No fundo, o neurótico, ele tem dificuldade para amar e trabalhar, ele tem dificuldade para engajar-se no seu desejo, porque ele está excessivamente apossado, excessivamente ligado na proteção do seu eu. No fundo, o tratamento psicanalítico é um atravessamento desse sobreinvestimento no eu, e então permitindo que o eu se concilie, ou ceda, ou forneça mais espaço para aquilo que ele sente como antagônico. E o que é que ele sente como antagônico? Os seus desejos e também as proibições morais oriundas do super eu. Vocês que nos acompanharam nesses 19 capítulos sobre os conceitos freudianos, espero ter passado aqui uma versão bastante simples, inicial, introdutória, as primeiras noções que podem ajudar vocês a percorrer o mapa freudiano, os diferentes caminhos dessa viagem sem fim, que é a teoria psicanalítica. Para receber mais fragmentos do Falando Daquilo, clique aqui no Acheronta Movebo e continue com a gente no nosso canal YouTube. Lord! Não sei, cara! Será que ficou muito... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou cobrar... Eu vou usar um a par before...